Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui tá tudo beleza pessoal hoje eu vou fazer uma gelatina ela é uma gelatina cremosa com fruta uma salada de fruta cremosa ok aí vou estar usando aqui essa laranja uma maçã uma banana uma manga e um pedaço do mamão uma uma talha assim do mamão ok eu estou usando também uma gelatina em color um pacote então vamos lá vou picar os ingredientes aqui já volto aí pessoal já cortei aqui nossa maçã a manga mamão a banana e agora eu só quero falar para vocês que eu vou usar essa gelatina em conversa em sabor ok só que resolvi com a salada de fruta eu vou usar essa de abacaxi ela também fica bem transparente dá para mim a saluta no meio ok vou usar também leite condensado creme de leite ok e vou dissolver a gelatina no leite 250 ml de leite pessoal coloquei aqui 200 ml de leite quente agora eu vou dissolver essa gelatina de abacaxi aqui no leite do leite quente ok eu vou bater o leite liquidificado e pessoal já bati aqui nossa gelatina já subi ela todinha aqui agora eu vou despejar aqui mais 200 ml de leite frio ok vou colocar também uma caixinha de creme de leite e meia caixa de leite condensado vou usar só na metade o sal vai ficar com fruto doce e é bom sentir o sabor na fruta também agora eu vou bater no liquidificador novamente nessa travessa aqui eu coloquei todas as nossas frutas e agora eu vou misturar elas bem aqui para ficar bem misturadinho aqui ok depois a gente vai colocar o nosso creme aqui por cima o pessoal já arrumei aqui já deixei o jeito agora eu vou colocar nossa gelatina nosso creme aqui para preparar por cima aqui aí a gente vai levar para a geladeira o bom seria o congelador ele eu vou colocar aqui ó eu vou colocar aqui ó porque se soltar a água da lavanda ele não fica ele não fica o chaguado por baixo ok essa medida foi a conta aqui nessa forma agora é só levar para a geladeira e deixar agora é só levar para a geladeira e deixar Nossa sobremesa aqui, a salada de fruta cremosa ficou boa, já ficou umas 4 horas aqui na geladeira. Agora, pessoal, vou cortar aqui pra gente ver como ficou, né? Aí, ó, ficou muito cremosa mesmo. Eu aconselho aí, se você gosta, pode fazer que você vai amar essa cremosidade aqui, ok? Muito bom, espero aí que vocês gostem. Os pedacinhos da fruta no meio da gelatina cremosa ficou uma delícia. Espero que vocês gostem, até mais aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, até o próximo, tchau.